Estamos na Praça da Figueira, acabamos de pegar o ônibus para ir para o Castelo de São Jorge, que deve dar uns 5 minutos. O ônibus que tem que pegar aqui na Praça da Figueira é o 737. É um ônibus pequeno, né? Em três lados da praça passa ônibus, tem paradas de ônibus. E essa que vai para o Castelo da Figueira fica do lado dessa Pensão Beraminho. E aí do lado oposto vai os que a gente pegou ontem, que vai para Belém e para Martinho Munhoz. E a mesma coisa, quem tem o Lisboa Card também é só utilizar que já está liberado a passagem. Estamos no Castelo de São Jorge e agora a gente vai visitar aqui o espaço. É um espaço que é pago para entrar. Daqui de cima é possível ter uma visão panorâmica da cidade de Lisboa. Ele fica no alto de uma colina e é bem bonito, vale a pena a visita. O ônibus que vem para cá, eu já falei para vocês, é da Praça da Figueira, o 737. E aí do lado oposto vai pra cá, eu já falei para cá, eu já falei para cá, eu já falei para cá. E aí do lado oposto và tchau. E aí I'm underwater, yeah E aí E aí A ilustração que tem lá na exposição permanente retrata Lisboa antes do terremoto, como era. E diferente de qualquer outro castelo que a gente já visitou, principalmente que nem os da França, mas até que você pode subir de fato nas muralhas onde ficavam os soldados, né? A gente vai subir agora. Cuidado, você pode cair. Então. A gente vai subir agora. A gente vai subir agora. Então, a gente vai subir agora. Tá com medo, mano? Aqui é firme. Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo, mano? Olha só o filho aqui. As escandalosas ali. Quer fazer andando aqui? Dá umas penas. Tá querendo soltar umas penas ela. Tá com medo, gente. Tá com medo. Tá com medo. A Patrícia tá aqui. Tem que subir bastante escada pra chegar até aqui essa parte, né mano? Mas a gente tava vendo que um exército aqui, as tropas aqui medievais que ficavam nesse castelo quase inabalável assim, né? Vários pontos, ó. Aqui essas fissuras aqui, ó. Onde o soldado aqui, né? O soldado medieval que se abrigava, né? Colocava seus arcos e flechas aqui, lanças. E eles não eram atingidos, né? Não tinham que expor o corpo aqui nessa parte aqui pra tentar atacar o inimigo. Tá vendo? Bacana essa história, essa parte medieval, principalmente na Europa, né? E teve muitas batalhas medievais, inclusive, bastante delas retratadas em filmes e séries aí hoje. A gente pode ver bastante. Depois de subir e descer muitas escadas, subir e descer muralhas, tropeçar em muitas pedras, estamos aqui um pouco cansados, né amor? Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Muito bonito. Graças a Deus o céu apareceu, um céu azul. É verdade. Que ficou nublado o dia inteiro. Até choveu um pouquinho. O dia inteiro fechado o tempo e agora tá um céu lindo. Agora tá um céu lindo. Uma tarde de verão, né? Embora estejamos... Isso tá frio. É, tá frio, né? Mas vai fazer um pôr do sol bem bonito assim pra gente filmar pra vocês. Vai ficar bem bonito, bem legal. Uhum. E é isso. O dia foi bem cheio hoje, né? Hoje vai ser longo o vídeo. É pra fazer bastante coisa. E... Mas vocês viram que dá pra fazer em um dia com bastante disposição. Uma parte boa do centro histórico. Entramos no oceanário. Passamos lá umas duas horas. Viemos pra cá. Já tem quase uma hora que a gente tá aqui. Se for pensar, se a gente tivesse saído exatamente, começar do dia, exatamente às nove da manhã, se tiver disposição física, né? Você consegue, sim, incluir até uma visita em museu. É verdade. Uma ou duas, assim. Esses dias que a gente tá aqui, são dias de feriado na Europa. Tá muito cheia a cidade, com muitos turistas. A gente tem... A Europa e no mundo, né? Na verdade, né? Não, né? É que na Europa, o mês de maio tem mais feriados mesmo. Ah, tá. A gente ouve mais outros idiomas do que o próprio português. Uhum. Então, tem gente da Europa toda. França, Itália, Espanha, Alemanha, tem muita gente, né? Tem bastante gente aqui de Angola também, que mora, que visita, né? Sim. Uma outra curiosidade, né? É isso. Questão de andar. Tênis, gente. Eu tô com meu relógio, né? Depois do tênis, né? Que é importante. Mulher que vier de sandália, de salto. Eu trouxe uma bota super linda. Conseguiu, sabe? Não faça isso. Procure vir de tênis, né? Tênis. E eu estou com meu relógio que eu uso pra correr da Garmin. Ele possui o pedômetro, né? Que conta quantos passos você fez por dia. E cada passo, a cada, né? Por exemplo, cem passos, cem metros. Mil passos, mil metros. Um quilômetro. E até agora, agora é sete, vai dar sete e meia. E a gente já deu dezoito mil setecentos e oitenta e sete passos. Deixa eu ver aqui que tá dando reflexo. Então, ó. Imagina, dezoito quilômetros e meio já. Andando. Então, você vê que parece que não. Mas a gente anda muito. A gente andou bastante. Lembrando que a maioria dos nossos percursos a gente fez aí de metrô e de ônibus. Dentro do metrô, você sai, sobe, desce, vai de novo, volta, mal de ação, tal, para, pega o ônibus, vai, volta, subimos e descemos aqui um monte de coisa. Uma coisa. Disposição. É, lembrando que a gente aproveitou bastante o Lisboa Card e a gente andou mesmo só entre as atrações que não tinha uma estação de metrô ou que precisasse pegar um ônibus ou um bonde. Então, esses pedaços a gente fez a pé. Né? E mesmo assim, já deu bastante, né? Deu tudo isso. É verdade. Ah, e aquela coisa, né? É bom sempre, né? A gente é uma disposição física mesmo, né? A gente sabe que nem todo mundo pode. Tem alguma impossibilidade física, alguma coisa e tal. É sempre bom a gente caminhar e sempre que você tá conhecendo já o local, né? Pô, você conhecer ao ar livre, poder ter a liberdade de caminhar e, pô, parar para apreciar é sempre bom e a gente sempre faz isso daí. E sem falar, que tem aquela, né? A gente sempre põe o pé na jaca no momento que tá viajando e comer uma besteirinha ali ou quer comer uma comida típica, às vezes um pouco calórica e tudo mais. Então, a gente acaba não tendo um peso na consciência aí depois que vê aí o tanto que a gente caminhou, né? Tô afrouxando o tênis aqui, gente, porque eu vou até tirar assim. Tá doído o pé, irmão? Vai ter que fazer uma massagem quando chegar, né? Então é isso. Acabou? Acabou então? Acabou não. Pôr do sol depois. Então, a gente vai... A gente não vai mostrar, né? Vai ter o pôr do sol. Acho que não, vai ser, ó. É sete e meia. Aqui costuma, na Europa, por volta das oito até oito e meia, mesmo até escurecer de fato. Não, mas a gente só vai mostrar. A gente vai mostrar agora como que tá. Lembrando que eu não trouxe o drone. Por que que eu não trouxe o drone? Gostaria muito de ter feito isso. Vai cortar tudo isso. Porque as imagens são fantásticas, né? Mas tem a questão da restrição do país, que tem algumas regrinhas e tudo mais. Não quis correr o risco. Diferente do Brasil, sim, qualquer país que eu estiver, né? E Deus o livre aconteça alguma coisa no sentido de... Ou... Não vamos pensar em acidente porque... Não vou falar que é impossível, mas assim, por conta do... Da habilidade que eu já adquiri, eu acho que isso talvez não seja algo que possa acontecer. Mas é... Ah, enfim, é um equipamento que é máquina e homem, né? Então, pode acontecer. Não posso garantir 100% que nada pode acontecer. Mas é a questão das restrições do... As questões das restrições do país, né? Ouvi o barulho de um saquinho e veio. Só que não pode dar. Não pode. Tem a dieta deles. Olha que sapato. Ele tá olhando aqui, ó. E aí? Não vai rolar um... Não vai rolar uma semente, um... Um salgadinho, qualquer coisa aí, não? Olha! Ele fica doido de ouvir o barulho do saquinho. A galera já deve ter dado um monte de porcaria pra ele. Olha só! Não sai daqui! Olha! Caramba! Olha só! Apenotizado! Caramba! Troca uma pena. Troca uma pena por uma amêndoa, quer? Que é brasileiro. A sorte é que não é um carnavalesco. Senão você tá ferrado. Não pode, não. Não pode, não. Tá, mãe. Tum! Eita, ó! Boteu até as coisas aqui mesmo. Tem colesterol aqui, não pode. Ouviu o barulho do saco, olha! Caramba! Olha lá! Foi comer álcool. Foi embora chorando, ó! Estamos indo embora. Já é quase oito horas. E como vocês podem ver. Ainda está sol. A gente vai encerrando esse vídeo com as imagens desse finalzinho de tarde aqui em Lisboa, no castelo de São Jorge. São Jorge. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!